Quando era menino A água que o mar trazia Cheirão do salgado Que era uma alegria E as ondas do mar E o azul do céu Ver as ondas formal Oh, tão lindo que é Ver as ondas rolar De tão lindas cores Eu ainda vou voltar Para visitar o mar dos Açores Quando o mar escutava E assim adormecia E de noite acordava Quando o mar na rocha batia Assim fui crescendo Na minha casa à beira-mar Na reconhecendo A beleza do local E as ondas do mar E o azul do céu Ver as ondas formar Oh, tão lindo que é Ver as ondas rolar De tão lindas cores Eu ainda vou voltar Eu ainda vou voltar Para visitar o mar dos Açores Quando emigrei Quando emigrei Pensando na mais mortal Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que o mar ia estranhar Eu estou voltando À terra A terra onde eu nasci Porque vivo chorando Pelo mal Pelo mal que eu conheci E as ondas do mar E o azul do céu Ver as ondas formar Oh, tão lindo que é Ver as ondas rolar De tão lindas cores Eu ainda vou voltar Para visitar o mar dos Açores E as ondas do mar Mas o Senhor jurou Pela glória de Jacopo Nunca esquecei Mundo dos discos Palavra do Santo Graças a Deus Amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COMO A CIDADE NO BRASIL LE ESTA VOCÊS A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A DIV'O para o vestido, para levar tudo, para gravar, para nós, para tudo aquilo, para a nossa caça, para todos os textos, para os folgares, porque a desta altura, cada um de nós se reconhece, em função do quê? Da nossa própria beleza, como homens e mulheres, as coisas mais lindas, não é verdade? Agora, e homens, perfeitos, perfectamente acabados, é o que depois se nos esquece, é sempre um frigo, um bocadilha, um brinca, afinal, quem são os todos? A morte nos enche aqui, nunca se diz apenas que os outros todos enchem, quem são os todos? Dizemos a ver que, quando, no período de século, são aqueles que não têm ninguém, o fato, a gente não, e até, quando não têm, já porém. Isto, pensa muito, quando, ouvindo a palavra palavra, diz que o Senhor veio para todos, quem não recebeu para todos, quem fez as alfánicas, foi o Senhor do nosso Deus, não o Senhor, o Senhor do nosso Deus, mas o Deus, o lar, o Senhor, foram os homens que instituíam tudo, que, para a sua emergência, ou a sua consciência, ou o seu bem, foi capaz de, criar a sua volta ou o grupo, coer, soltar as suas famílias, pobres, quem sabe, já com um rio de ferro ao governador. Já, quando chegassem na água, a primeira vez, e olhando tudo, a minha filha, se ela volta um dia, desprezo com o coração agora do ator, e o que é isso? Escondida, vaso ali da povoação, olhando por este bocadinho, nesta esteira, que vai por este mar fora, com estas casas assim, parecendo um presepto, e a gente diz, que beleza, belas! Não existe a pobreza, existem uns, em cultura, nos que não têm dinheiro, nos que não têm instrução, naqueles que nem nem gostem de tudo. O Estado é o direito, e o que é isso? O Estado é o direito, e o que é isso? Saúde para a terra, e o que é isso? Saúde para a terra, e o que é isso? E depois, e depois, a vida de Deus também! Vos pais, queridos me diz, em ser abraçado, sabamos administrar confidentemente, os versos de Deus nos deu, sabendo ouvido, para depois sabermos agir ao serviço do próprio Senhor, que confiou em nós, a oração do Senhor. A oração do Senhor, que confiou em nós, a oração do Senhor. O Senhor, que confiou em nós, a oração do Senhor. A oração do Senhor. O Senhor, que confiou em nós, a oração do Senhor, que confiou em nós, a oração do Senhor. A oração do Senhor. A oração do Senhor. O 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 Senhor. Tchau, tchau. 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 Nossa... A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?